A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, um grande júbilo vencer a louvar, é boa nova, o mundo anunciar. A tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, que vencia todo dia, que vai levar a salvação, esta é a nossa missão. Nós que fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor, seremos éco do teu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, que vencia todo dia, que vai levar a salvação, esta é a nossa missão. Todos os povos serão teus discípulos, e batizados com teu santo espírito, Temos certeza de tua companhia, nos dando força hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, que canta com alegria, esta que busca o amor, que vencia todo dia, que vai levar a salvação, esta é a nossa missão. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto